Direto da redação Roberto, aqui no Rio de Janeiro vamos falar de um acidente que aconteceu ontem à noite envolvendo um ônibus e nove carros de passeio e deixou pelo menos quatro pessoas feridas. Isso aconteceu na noite de ontem, por volta de sete e meia da noite, no aterro do Flamengo, próximo ao Hotel Glória, na zona sul da cidade. Segundo testemunhos, o coletivo da empresa Nossa Senhora das Graças, que fazia a linha 409 Sã Espenha, Porto, parecia estar desgovernado e saiu atingindo os veículos que estavam à sua frente, estavam parados num sinal à sua frente. Vídeos postados nas redes sociais mostram minutos antes do acidente, quando o corpo de bombeiros ainda não havia chegado ao local. Motoristas, inclusive de táxi, aparecem nas imagens presos às ferragens. Dá para ver destroços dos veículos caídos na via. Um dos carros foi arremessado para o canteiro. As vítimas foram levadas para os hospitais Souza Guiar, no centro, e Miguel Pouto, no Leblon, também na zona sul. A gente ainda não sabe o estado de saúde dessas vítimas. O motorista, ele fugiu do local do acidente, mas a PM nos informou que o condutor do ônibus, que provocou essas colisões, foi detido por policiais do batalhão de mota-fogo na avenida Augusto Severo, que fica ali próximo. O fato, ele foi registrado na delegacia do Catete. Agente dos quartéis do Catete, o Maitá e Central foram mobilizados para essa ocorrência. A gente tem, Roberto, inclusive, essas imagens aí. O Júlio pode soltar o som aí para a gente poder ouvir um pouco. O ônibus saiu lambendo, mano. Vários carros. Pegou até o meu aqui, ó. O para-choque aqui, ó. Mas ele acabou com vários carros, mano. Deve ter arrebentado uns 20 carros aqui, mano. Olha aí, ó. Aí o ônibus aí, o motorista saiu correndo. Motorista da rua. Estava voado, mano. Sinal fechado, ele saiu arrebentando todo mundo, mano. Aí, olha só quantos taxis ele pegou. Aí, ó. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha só, mano. Pois é, Roberto, a gente está vendo aí esse acidente, né? Um acidente grave. A gente vai procurar saber aqui o estado das vítimas. Mudando agora de assunto, vamos para serviços. O governo do estado do Rio de Janeiro, através da Fundação para Infância e Adolescência, a FIA RJ, abriu inscrições para o programa Trabalho Protegido na Adolescência. Adolescentes de 15 e 16 anos podem se candidatar para uma das mil vagas disponíveis até o dia 16 de agosto. O programa, ele oferece uma ampla formação com aulas de educação corporativa e financeira português, humanidades aplicadas, mídias sociais e artes, ministradas por profissionais da FIA e da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Além disso, os jovens terão suporte psicológico e de serviço social. A Cláudia Cristina é diretora de promoção social da FIA e ela destaca a importância dessa iniciativa. Vamos ouvir. A Fundação para Infância e Adolescência abriu inscrições para o PTPA, Programa de Trabalho Protegido na Adolescência. Serão mil vagas para preparar adolescentes para o primeiro emprego e os interessados têm cerca de um mês para se candidatar, até o dia 16 de agosto. Os alunos contarão com a colaboração de profissionais da UERJ e da FIA, que ministrarão aulas sobre educação corporativa, educação financeira, português, humanidades aplicadas, mídias sociais, artes, entre outras disciplinas. Além disso, os alunos terão suportes de profissionais psicologia e assistente social. Contribuir para a formação desses adolescentes é de extrema importância para a nossa Fundação. O PTPA vai muito além de ser um programa que facilita a entrada dos jovens no mercado de trabalho. É uma oportunidade única de preparação e qualificação desses profissionais. Parceiros privados e públicos que desenvolvem ações de responsabilidade social e que têm parcerias com a FIA e RJ promoverão oportunidade de estágio aos alunos que estão inscritos nesse programa, de acordo com os quantitativos de vagas que disponibilizaram essas empresas parceiras. Vale lembrar que são possibilidades de estágios. As inscrições devem ser realizadas pelo site da FIA RJ, www.rj.gov.br.fia. Mais informações, como os pré-requisitos, também estão disponíveis no portal e na bio do Instagram da instituição. Arroba FIA RJ Oficial Tudo Junto. É isso aí, Roberto. Você, agora há pouco, a gente tem aqui uma última matéria falando sobre entretenimento, mas uma curiosidade, você há pouco falou aí do centenário, né? A gente viu, inclusive, uma reportagem da EBC falando sobre o centenário de Nelson Sargento. Só uma curiosidade, as cinzas do Nelson Sargento, elas estão numa urna no colombário do crematório e cemitério da penitência, que fica no bairro do Caju, na zona portuária do Rio de Janeiro. O Júlio tem até as imagens para a gente aí do nicho, né? O nome é esse, do nicho do Nelson Sargento, no colombário desse cemitério que fica na zona portuária do Rio. E seguindo aqui, então, com o fim de semana aí, vamos terminar essa sexta-feira em ritmo de samba, aproveitando aí que a gente está falando aí do centenário do Nelson Sargento, que vai ter aí várias homenagens, né? Nos próximos dias, nas próximas semanas. Então, vamos terminar a sexta em ritmo de samba. Então, vamos embora, né? Bora lá para a Lapa. O Casarão Firmino recebe, a partir das seis horas da tarde de hoje, duas das maiores rodas de samba da cidade. O Samba do Caboclo e o Grupo Arruda. A expectativa da festa é de lotação máxima, já que estamos falando aí da casa de samba mais frequentada do Centro Carioca e de dois grupos de peso no mundo do samba. O Grupo Arruda tem mais de 15 anos de estrada e passeia por clássicos do samba e músicas autorais. Eles têm aí como inspiração o Fundo de Quintal, Cartola, João Nogueira, Clara Nunes e Roberto Ribeiro. Mas também exploram a vainidade de Caetano e Jerônimo e Roque Ferreira. Já o samba de caboclo traz o legado de antepassados e riqueza das raízes afro-brasileiras. No Casarão Firmino, a apresentação deles é ainda mais dinâmica, com músicos e dançarinos compartilhando um encanto que se desdobra nas rodas de samba. Em um local que é mágico, no berço ali da malandragem da boibia do Rio de Janeiro, a Lapa. O evento de hoje tem show grátis das 6 horas da tarde até às 7 e meia. E nos intervalos tem a IA de Jane Paul e Neumann. A entrada é colaborativa. O que é isso aí? Paga quanto puder e paga se quiser. O Casarão fica na Rua da Relação, número 19, na Lapa. A classificação é de 18 anos. E anota aí o telefone para quem quiser mais informações. Prefixo do Rio, 21-999-26-5295. Repetindo, prefixo do Rio, 9-99-26-5295. Segue com você aí no estúdio, com a doutora Carolina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho